Na mágica de hoje nós vamos utilizar os quatro ases. Então, aqui, como vocês podem ver, nós temos um as de copas, um as de ouros, um as de paus e um as de espadas. E serão essas quatro cartas que nós iremos utilizar na mágica de hoje. Eu vou deixá-las um pouco ali de canto, por enquanto. E além dos quatro ases, nós também precisaremos utilizar uma carta que supostamente o espectador iria selecionar. Como eu não tenho nenhum espectador, vai de improviso mesmo. Então, seguinte, eu vou folhar o baralho e digamos que o espectador tivesse mandado para mais ou menos aqui, exatamente no valete de ouros. Então, memorizem a carta, valete de ouros, bem fácil de memorizar. E esse valete virado face para baixo, eu vou simplesmente colocá-lo entre os quatro ases. Então, vocês conseguem ver que eu estou colocando ele mais ou menos aqui pelo meio. Não é exatamente, mas mais ou menos no meio. Então, aqui agora nós temos um, dois, três, quatro, cinco cartas. E agora, para que a mágica aconteça, a gente precisa utilizar da imaginação. E eu quero que vocês imaginem que com apenas um estralo de dedos, a carta que o espectador acabou de pensar, que a gente acabou de colocar entre os quatro ases, se teletransporta aqui pelo ar e cai invertida no meio daquele baralho. E se a sua imaginação é fértil, isso se torna realidade. Pois aqui agora, onde tínhamos cinco cartas, nós temos uma, duas, três, quatro cartas. Ou seja, os quatro ases e nada do valete de ouros, que foi a carta selecionada. Porque, como imaginamos, o valete está exatamente aqui no meio do baralho. A única carta invertida, exatamente, valete de ouros. Galera, o começo da mágica é a produção dos quatro ases. E essa é uma parte bem fácil e bem simples de entender. Antes, você precisa fazer um preparo nesses quatro ases. Colocar eles em posições específicas aqui no baralho. Então, um deles virado face para baixo, você vai colocar no topo do baralho. O outro, você vai colocar na base, também virado a face para baixo. O terceiro, invertido, face para cima, no topo. E o último, o ase, tampando esse ase que estava aqui invertido. Então, esse daqui eu preparo para fazer a produção dos quatro ases. E a movimentação para produzir esses quatro ases é bem simples. Você vai simplesmente cortar o baralho em algum lugar aleatório. E com o polegar da mão que está segurando o baralho, você vai puxar a carta de cima. Então, você vai cortar em um lugar aleatório, vai puxar a carta de cima e vai fazer isso daqui. Então, essa é a primeira produção. Depois, você vai tirar a carta do meio e vai pegar a carta de cima também. Porque agora você vai produzir os outros... Porque agora você vai produzir os outros dois ases que você sabe que estão no topo do baralho e na base dele. Então, é só você fazer isso daqui, ó. Você vai manter contato com a carta de baixo, utilizando os quatro dedos. E com o polegar, você vai segurar a carta de cima. E vai fazer este movimento aqui. Segurando a carta de cima e a carta da base. E pegando o restante das cartas com a outra mão. E aqui você produz as outras duas cartas. Depois de produzido as quatro cartas, você vai fazer um outro movimento. Dando a entender que você está apenas mostrando as quatro cartas. Falando os naipes e os valores delas. E deixando as quatro cartas de canto. Mas, na verdade, você não vai estar colocando as quatro cartas ali. E sim, três cartas. Então, como que você vai fazer isso daqui? Você vai falar... Bom, e como eu disse, a gente vai utilizar os quatro ases. E aqui eu tenho um as de espadas. Um as de copas. Um as de paus. E um as de ouros. E esses quatro ases a gente vai deixar o tempo todo aqui de canto. Então, essa daqui é a movimentação. Mostrando numa visão exposta. É isso daqui, ó. Você vai pegar o primeiro as. E depois de pegar o primeiro as, você vai ficar com o dedinho aqui. Porque você vai fazer um break nas próximas três cartas. Então, você vai passar o primeiro as. No caso aqui é o as de espadas. Vai pegar o as de copas e vai fazer um break nele. E depois, as outras duas cartas, você vai simplesmente colocar por cima. Ou seja, você vai estar com um break nas três primeiras cartas. Depois de feito isso, você vai pegar esse break. E que ao mesmo tempo que você pega ele, você vai rotacionar o baralho e deixar ele de canto na mesa. Por quê? Porque você não pode mostrar que tem um as invertido aqui. Porque o seu espectador entende que você está colocando os quatro ases ali de canto. Se você deixar vazar que tem um as aqui no baralho, ele vai perceber, vai descobrir o segredo da mágica. E vai saber que tem três cartas aqui. Então, você vai simplesmente fazer isso daqui. Bem simples. Vai estar com o break aqui. Você pega o break, rotaciona o baralho e deixa ele de canto. Nesse momento, se vocês quiserem reforçar para o seu espectador que você ainda está segurando quatro cartas, você pode fazer uma contagem falsa. Você pode fazer o Emsley Count, que é essa contagem aqui. Ou então, essa daqui que é um pouco mais fácil. Que é mais ou menos assim. Você vai segurar o baralho com a sua mão não dominante. A mão que você não costuma segurar o baralho, dessa maneira. Aqui, com o polegar da sua mão que você segura o baralho, você vai puxar a primeira carta. E depois, quando você chegar na segunda carta, você vai fazer um break nela. Por quê? Porque agora, com o seu polegar e com o seu dedo médio, você vai pinçar essa carta que você está com o break. Então, em performance, fica mais ou menos assim. Dá a entender que você apenas foi passando carta por carta. Só que, na verdade, é uma contagem falsa. Tem três cartas aqui. E fazendo este movimento, um, dois, três, quatro. Parece que tem quatro cartas. Então, basicamente isso. Pega a primeira carta com o polegar. A segunda carta, você faz um break. Com o seu dedo médio e o polegar, você vai pinçar a próxima carta. E, ao mesmo tempo que você pinça essa carta, você vai puxar a próxima carta com o polegar. Então, novamente, vai pegar a primeira carta. A segunda, você vai fazer um break. Com o dedo médio e o polegar, você vai pinçar a carta que você está com o break. E, ao mesmo tempo que você pinça, você puxa a carta de cima. E, depois, continua a contagem. O que você vai fazer agora é pedir para o seu espectador selecionar uma carta. Mas essa carta não é uma escolha livre, sim, um force. Como vocês sabem, aqui, no topo do baralho, tem um ice invertido. E você não pode vazar esse ice. Então, toma bastante cuidado. E, como eu disse, a carta do espectador é um force. Então, você vai simplesmente cortar o baralho, completar e fazer um break. Por quê? Para você não perder a posição do ice. Porque você vai forçar a carta que vai estar embaixo do ice. No caso, aqui, é a dama. E, quando você for inverter a carta, dando a ilusão que está tirando ela do baralho, Na verdade, você não vai estar tirando a dama. Você vai estar tirando o ice. Você vai fazer este movimento aqui e vai dar a entender que você tirou a dama. Mas, na verdade, você pegou o ice e a dama já estava invertida no meio do baralho. Isso é bem legal. Causa uma ilusão muito boa na performance. Então, é basicamente isso daqui. O ice estava aqui e você estava com o break. Você vai fazer o rifle force, que é folhar o baralho mais ou menos assim. Quando a pessoa mandar parar, independente de onde você parar, você vai sempre pegar aqui onde você está com o break. E aí, você pede para que ela memorize. No caso aqui, é uma dama de paus. Nesse momento, você precisa fazer um break utilizando o seu dedão. Então, você vai segurar esse ice dessa maneira. Então, enquanto a pessoa está memorizando a carta, você pode dar para ela examinar, sei lá o quê. Você vai ajeitar a carta e vai segurar ela mais ou menos assim. Por quê? Porque agora, você vai rotacionar a carta que o espectador acabou de memorizar, face para baixo. E ao mesmo tempo, você vai jogar o ice por cima. Dando a entender que você apenas virou a dama. Só que, na verdade, você jogou uma outra carta aqui por cima. A dama está invertida aqui, mas em cima dela tem o ice. É bem simples. Você vai estar com o break, mais ou menos assim. A dama estaria assim. E você simplesmente faria este movimento. Rotaciona. Depois, você simplesmente joga a carta por cima. Mais ou menos isso. Em velocidade, ficaria mais ou menos assim. Certo? Depois de feito isso, você vai empurrar a carta. Toma cuidado para não mostrar que tem outra carta invertida embaixo. Você vai empurrar a carta assim. Dando a entender que você empurrou a dama. E aí, você vai tirar essa carta, dizendo que é a dama. E fala que vai colocar ela entre os quatro ases. Só que, na verdade, aqui não tem quatro ases e sim três ases. E aqui não é a dama, é o outro ice. Então, você vai pegar a carta e vai colocar aqui no meio. E agora, para reforçar a ilusão que você está realmente segurando cinco cartas, você faz novamente a contagem falsa. Pode utilizar daquela mesma técnica. Puxa a primeira carta, faz um break na segunda, pinça ela e continua passando. E ao mesmo tempo que você faz isso, você vai contar, né? Então, mais ou menos assim, ó. Um, dois, três, quatro, cinco cartas. Depois, você faz o discurso que quiser. Tira a alma da carta, inverte, joga ali no meio. Com o ensalado de dedos, essa imaginação se torna realidade. Pois aqui, agora, nós temos os quatro ases. E a carta que a pessoa pensou e que supostamente estaria entre os ases está invertido no meio do baralho. E aí